Faz gosto ver o Nordeste Minha terra pequenina Já faz parte da nação A região do meu Nordeste Já melhorou, seu moço Estão vencendo o atraso O progresso é um colosso Estrada tem pra todo lado Energia tem bastante Meu Nordeste abandonado Está ficando importante Faz gosto ver o Nordeste Da Bahia ao Maranhão Minha terra pequenina Já faz parte da nação Faz gosto ver o Nordeste Da Bahia ao Maranhão Minha terra pequenina Já faz parte da nação Paula Afonso é força e luz Outra nota se exibe O grande Rio e o São Francisco Vão unir ao Jaguari A importância deste fato É um ato mais que divino Mataremos para sempre A sede do Nordestino A importância deste fato É um ato mais que divino Mataremos para sempre A sede do Nordestino Faz gosto ver o Nordeste Da Bahia ao Maranhão Minha terra pequenina Já faz parte da nação 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 Minha terra pequenina Já faz parte da nação